Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quero cumprimentar todas as crianças da nossa paróquia, de todas as comunidades. Bela Aliança, Lontras, Cotias, Concórdia, Ribeirão do Salto, enfim. Todas as crianças que estão me vendo agora. Eu me chamo Rubiane e sou a professora da comunidade de Bela Aliança. A história que nós vamos ouvir hoje não é uma história muito conhecida, então eu acredito que vocês ainda não viram falar dela. O nome da nossa história é A Cura de um Paralítico. Para quem quiser acompanhar essa história na Bíblia, ela está no livro de Marcos, capítulo 2, os versículos 1 até o 12. Eu vou estar lendo para vocês essa história a partir de um livro que eu tenho aqui, que é a Bíblia Infantil. Aqui no meu livro, o nome da nossa história é Pelo Telhado. Jesus fez muitas coisas maravilhosas. Ele curou as pessoas doentes. Ele mandou os demônios saírem das pessoas. Dá para ver porque as pessoas doentes queriam vê-lo. Então, quando a gente for ler lá na nossa Bíblia, Jesus fez muitos milagres. Tem muitas histórias que ele curou muitas pessoas. Então, qualquer tipo de doença que a pessoa tinha, ele curava a pessoa. As pessoas cegas, as pessoas que não podiam andar, as pessoas surdas, as pessoas que tinham lepra, na Bíblia citada lepra, lepra é uma doença de pele, né? Enfim, qualquer doença que a pessoa tinha, Jesus curava. E também Jesus tirava os demônios das pessoas endemoniadas, né? Então, qualquer coisa que as pessoas precisavam, né? Jesus curava as pessoas. Um dia, Jesus estava numa casa, né? E um monte de gente estava nessa casa. Essa casa estava cheia. Aí, de repente, aparecem quatro homens e eles trazem um amigo doente, né? Eles carregam esse amigo numa maca. Pra quem não sabe o que é uma maca, é um aparelho hospitalar, né? Que é como se fosse uma cama, né? Maca é usada no hospital, né? Então, é como se fosse uma cama. Então, eles trouxeram esse amigo deles como se fosse numa cama, né? Trouxeram ele deitado. Por que que eles trouxeram ele deitado, né? Nessa maca e nessa cama? Porque esse amigo deles não podia andar, né? Ele não podia andar. Ele era um paralítico. Ou seja, ele não podia andar. É uma pessoa que não pode andar. E aí, eles gritaram, né? Para as pessoas ao redor. Por favor, deixam a gente entrar. Só que tinha muita gente lá. Não tinha mais como entrar ninguém. O que que a gente pode fazer? Eles ficaram muito preocupados. Porque eles queriam muito que Jesus curasse esse amigo deles. Então, até que eles, de repente, eles tiveram uma ideia. Esses quatro homens levaram o seu amigo para cima do telhado da casa. E eles tiraram um pouquinho da palha que serviram de telha. Agora, tem um buraco bem grande. Os homens descem o seu amigo até onde Jesus está. Então, eles conseguiram trazer esse amigo deles para Jesus. De que forma? Através do telhado. Eles fizeram um buraco e eles conseguiram passar pelo telhado. Por favor, Jesus, cure o nosso amigo. Eles pediram, né? E o Jesus disse, vou curá-lo. Então, Jesus curou esse amigo deles. E eles ficaram muito felizes, né? Ele pôde voltar a andar, né? Jesus curou ele e ele pôde voltar a andar. Agora, vou fazer uma perguntinha para vocês. Vocês acham que os quatro amigos desse homem, eles disseram obrigado a Jesus? Você diria obrigado? Então, eu acredito, sim, que com certeza eles ficaram muito felizes. E eles agradeceram Jesus por Jesus ter ajudado esse amigo deles a voltar a andar. Então, com essa história, assim, a gente pode aprender que quando a gente tem alguma pessoa que a gente gosta muito, né? Seja um amigo ou alguém da família. E a gente pedir para Jesus curar essa pessoa. Jesus pode curar essa pessoa, né? E como é que a gente pode fazer isso, assim? Lá naquela época, eles puderam trazer aquele amigo deles para Jesus, né? Hoje, a gente não... Jesus não está conosco aqui na Terra. Mas ele está no céu. Então, como é que a gente pode pedir para Jesus curar alguém que a gente gosta muito? Através da oração. A gente pode pedir para... A gente pode orar, né? E pedir para Jesus curar uma pessoa que a gente gosta muito. Seja um amigo ou alguém da família. Para encerrar com essa história, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Então, vocês podem estar juntando a mãozinha de vocês e abaixando a cabecinha. Querido Papai do Céu, a gente quer te louvar e te agradecer por mais um dia. E a gente quer te louvar e te agradecer que a gente pode... Sempre que tem alguém que a gente gosta muito, que está doente, a gente pode pedir para ti, Pai, que você vai estar ajudando a gente. Que você vai estar curando essa pessoa. Então, a gente quer te louvar e te agradecer muito por isso. E a gente também quer te louvar e te agradecer que a gente pode ouvir essa história e a gente pode aprender com essa história. Então, a gente fica muito feliz por isso. Que a gente pode pedir para o Senhor curar uma pessoa que a gente gosta e o Senhor vai curar. A gente quer te louvar e te agradecer por isso. Amém. Então, eu contei a história para vocês, eu orei com vocês e agora eu vou estar falando para vocês da atividade. A atividade de hoje, ela pode ser feita de duas formas. Ela vai ser um desenho, vocês vão desenhar, mas ela pode ser feita de duas formas. A primeira forma é a seguinte. Se vocês conhecem alguém que não pode andar, ou que é cego, ou que está doente, vocês podem estar desenhando essa pessoa numa folha de ofício e pintando. E também, quem quiser pode escrever o nome da pessoa. E a outra forma é a seguinte. Se vocês não conhecem ninguém que está doente, ou ninguém que não consegue andar, que é cego, enfim. Enfim, vocês podem estar desenhando alguma coisa da história que vocês mais gostaram, que mais chamou a atenção de vocês. Por exemplo, Jesus curando o homem, eles descendo pelo telhado, enfim. Alguma coisa que vocês acharam muito legal da história. Então, repetindo, reforçando para vocês. A primeira forma é vocês fazerem um desenho de alguém que vocês conhecem, que é doente, que está doente, ou que não consegue andar, que tem alguma deficiência, não consegue andar, não consegue enxergar. E aí, vocês podem estar desenhando e escrevendo o nome da pessoa do lado do desenho. Ou, se vocês não conhecem ninguém que está doente, ou que não consegue andar e não consegue ver, que tem alguma deficiência, vocês podem estar desenhando alguma coisa que vocês mais gostaram da história, ou que mais chamou a atenção. Então, por hoje era isso. Quero desejar para vocês um bom domingo. E até a próxima. Tchau, tchau.